Vamos lá então de Serjof, Alexandria II. Primeiro que, cara, que loucura de caixa, né? Essa daqui é uma versão de 30ml, é o meu primeiro Serjof. Eu aprendi a falar, tá, gente? É Serjof mesmo. Ser de senhor. Se fosse sir, hey sir, em americano, sir em italiano, xer. Senhor Jof, é isso que significa. Eu imaginava um monte de coisa muito mais complexa, mas significa isso. Senhor Jof, era o apelido dele. Então, Serjofinho, Serjof. Esse aqui é um Travel Perfume, então, embalagem de viagem, concentração, parfum. Ó, pergunta do Caio Mota, quantos por cento parecido? Ele é razoavelmente bem parecido, uns 60, 50%. Mas ele tem muitas coisas dele que eu considero muito melhores que o Herba Pura. Ele é muito mais usável. Ele não tem aquela doçura enjoativa do Herba Pura. É muito melhor o Kirk, tá? Pra mim é muito melhor o Kirk. Voltando aqui, voltando aqui. Então, aqui é pra finalizar a live, hein? Pra finalizar a live, música de suspense. Eu tô com uma dó de rasgar isso aqui, ó. Porque olha que etiqueta linda que veio. E veio uma de cada lado. Mas eu tô com uma dó, mas não vai ter jeito, né? Bom, ah, não vai ter jeito. Eu vou ter que arrancar a etiqueta dele. Eu tava pensando em passar só um estilete assim, mas... Com muita dó... Ah, não. Não, não zoou a caixa, não. Cara, a caixa é uma mistura de Tom Ford, mas não é aquele papelão fosco, né? Ele é um laminado muito interessante. É uma caixa mais simples, claro, do que o Serjof de 100ml. Mas tá bem legal aqui também essa apresentação, cara. Muito acima da média. Pra mim, Serjof, em termos de apresentação, eu acho que é a minha apresentação preferida. Da perfumaria de nicho e designer como um todo, é Serjof. Apresentação... Incrível. Vamos lá, então, aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui, primeiro, na câmera 1. Mano, que é isso? Que embalagem linda essa embalagem de travel, cara. Mano, que embalagem da hora, velho do céu. Feito na Itália por Serjof Group. Nossa, que é isso, velho. Que luxo, hein? Deixa eu mostrar na câmera 2. Olha isso, cara. Olha isso. Tá, então, assim, é... Meu, é uma embalagem de viagem. Fiquei muito feliz porque... Diferente, né? Eu não tinha essa embalagem ainda. Olha isso. Olha que louco. Que isso, né? Ah, gente, Serjof. Serjof é Serjof. Tá, ó. Ela fecha assim. Tom Ford ficaria assim, né? Mas ela fecha assim. Lindo, 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 lindo. Alexandria II. Bom, segundo palavras, tá? Segundo palavras de... Carrar, que é o dono da The King of Tesser. Meu irmãozão. Beijo pra você. Ele disse que isso aqui... Ele acha que seria o perfume da minha vida. Falei, ô, Carrar. Tudo isso... Ele falou que acha que sim. Que ele acha que seria o perfume da minha vida. Que eu iria gostar muito e tal. É engraçado como isso aqui é pesadinho. Não é um papelão leve, não, cara. Ele é pesadinho, tá? E quando junta tudo, ele fica razoavelmente mais pesadinho. Vamos lá, então, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô curioso pra saber como é esse perfume. Quem pegar, pegou. Bem disse o Ícaro. Só tem uma peça dele. Não sei porquê que só tem uma peça. Mas tudo bem. Pensei que tinha mais. Primeiras borrifadas dele. Um perfume com coisas que eu gosto, né? Cara... Peraí que ele chegou na voadora. Na... Que isso? Eu não senti nada. Eu senti uma cacetada de especiaria. Numa naturalidade aqui. Nível Amoage Journey. Nível Amoage da vida. Até soltei. A fita tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Eu quero ir com calma. Peraí, porque esse momento é épico, hein? Peraí, vamos com calma aqui. Galera, galera, galera. Peraí. Uau! 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 Já vou responder o Carrar de cara. O cheiro é absurdo de qualidade. Talvez o Carrar tenha razão. Pode ser que esse perfume chegue ao topo das minhas listas. Quando a gente fala de balada e de noite. Bem diferente do Aventus, do Quirque, que são propostas frescas, versáteis, tá? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Peraí. Uau! Galera, peraí. Peraí. A canela é de uma ignorância que fazia tempo que eu não sentia assim. Engraçado que não é a canela do Tobacco Vanille, não é a canela do Herod, ou Herod, de Parfums de Marli. Aquela canela já com baunilha, pronta, né? Mais adocicada. Não. É uma canela super natural e agressiva. Com uma vibe... Eu vou ter que borrifar isso aqui na pele. Uma vibe de outras especiarias muito picantes. E pra mim faz sentido esse lance aqui, que me remete ao universo árabe. É uma coleção de Serjof com... Tudo com Udi, né? Possivelmente é inspirado no Oriente Médio. Mano, que qualidade tem esse perfume, cara? Olha, eu não sei se você vai gostar, se todo mundo vai gostar. Porque eu acho que ele é bem pesado e eu talvez ache ele um pouco desafiador. Mas que qualidade tem esse perfume, mano? Que qualidade tem esse perfume? Peraí. Uau! Uau! A nota de Udi já começa a aparecer na minha pele e na fita também. E o Udi aqui, ele tá muito sujo, ele tá bem animálico. Nada a ver com o Udi For Greatness da Início. Nada a ver aquele Udi mais abaunilhado, mais fácil. Não. É desafiador, é difícil aqui. É um Udi mais agressivo, né? A nota de rosa começa a brilhar, mas de uma forma fácil pra mim. Não chega a ser aquela rosa mais difícil de perfumaria clássica árabe. E a canela, mas que canela. E ele tem uma sujeirinha animálica, sabe? Cara, é um perfume desafiador. É um baita perfume. E eu preciso testar ele melhor. Eu fiquei encantado com a qualidade da fragrância. Porém, eu acho ela uma fragrância um pouco desafiadora. Eu preciso entender melhor o que a proposta desse perfume. Deixa eu ver as notas dele de novo aqui. Ele é... Ah, jacarandá. Tá bom, eu tô sentindo um amadeirado aqui realmente, mas não é só o Udi não. É isso mesmo. Então é a Rosewood, que é o jacarandá. Ele lembra um pouco esse jacarandá. Sabe o que ele lembra? Aquela coisa quase que o lustramóveis, né? Aquele cheiro assim amadeirado. Por causa da lavanda, eu acho, aqui, sabe? Aquele cheiro de madeira encerada. Madeira encerada. Era isso que eu queria falar. Madeira encerada. Não é lustramóveis, não. É encerado. Quase que em verniz. Verniz. Invernizado. Mas a lavanda dá um toque de limpeza incrível. Junto com esse amadeirado, muito interessante. A canela vem. E é uma canela seca. Ela é uma canela que não tem doçura. É quase aquela canela que você engoliu sem querer, sem misturar com líquido. E ela pegou na garganta. Deu aquele ardido na garganta. A maçã tem muita qualidade. Ela é maçã verde mesmo, assim. Bem tradicional, que eu já senti em outros perfumes. O UD é lindo. O UD desse perfume é lindo. É lindo. É lindo. E essa mistura de UD com jacarandá, eu acho que eu nunca tinha sentido. É quase que o cheiro do Mognon, daquele amadeirado rústico. Amadeirado rústico com a sujeira do UD vindo sutilmente aqui, meio pesada, meio animálica, mas... Ao mesmo tempo, é equilibrada. Ela é forte, mas ela é equilibrada. É um amadeirado, hein? Perfume amadeirado. Predominantemente amadeirado aqui. De respeito, tá? E ele tem um pouco de sujeira do UD. Ele tem um pouco de coisas quase que sérias. Old school. Quase que mais formais, né? Cara, que perfume de patrão. Isso aqui é cheiro muito elegante. Cheiro de rico. Eu gosto muito das primeiras impressões dele. Eu vou ter que fazer um cortezinho de live aqui, né, galera? Porque valeu a pena. Eu acho essas primeiras impressões dele aqui, tá bom? Eu acho que não...